Festa da Xuxa E viva a festa da Xuxa Lá o cãozinho Não briga com gatinho Lá o cãozinho Não briga com gatinho O trinque conta de um até três As brincadeiras começam de uma vez E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E os baixinhos vão chegando numa nave espacial Vem até ao escoteiro vestido de general Porque nem dançavam rock gravado por seu chupim Enquanto a Xirra namorava o esqueleto no jardim E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa Lá o cãozinho Não briga com gatinho Lá o cãozinho Não briga com gatinho O trinque conta de um até três As brincadeiras começam de uma vez E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa Vem, pinguim, toma no sauna O papagaio, balado, surprete, calma O escubidu fica calado Pra ver qual é Enquanto a praga pega o pé E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E os cãozinhos vão chegando numa lábia espacia Vem até o pescoteiro, vestido de general Vem, dançam, rock, gravam, futão, jogu Enquanto a Xirra namorava um esqueleto no jardim E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa Aham!